Música Muitas vezes eu sinto que era apenas deste momento que eu precisava De um momento para chamar de meu, restrito, longe do mundo lá de fora Para conversar sobre as minhas questões, para aprender, dividir, somar, compartilhar, me fortalecer e me superar Para negar as minhas velhas crenças e tentar algo novo e diferente, mesmo que pareça difícil Ganhar um gás novo Aprender como lutar de um modo assertivo na vida Desafiar meu corpo e minha mente Descobrir que eu posso reverter até as situações com sentenças declaradas contra mim Aprender a nunca desistir A vigiar e a me posicionar Rir, fazer amizades Suar, me sentir realizada Ter um dia só de meninas no tatame me revigora Do meu jeito, sendo quem sou Esposa, mãe, profissional, mulher A primeira coisa, eu sou Bичес, quem sou A grandma, meu amor A mai A mai A mai There É A rendita Chi É C A mai A mai Legenda Adriana Zanotto